A gente saiu só uma vez, foi tudo que aconteceu Você falado em compromisso e eu querendo balada com os amigos Não quero te fazer sofrer, mas se você quiser eu quero Eu quero tudo que não seja nada sério Falei que nunca vamos ter um relacionamento, a gente rela e só lamenta Falei que nunca vamos ter um relacionamento, a gente rela e só lamenta